Galotos, bom de forró Pra ninguém, muito menos piriguete Juntei uma boa grana com a venda de chiclete Vendi tudo que eu tinha, inclusive o meu chiquete Fui lá na concessionária, numa tal de chebolete Dei logo uma boa entrada e comprei uma camionete Vem, vem, tá rolando a camionete Tá pra vir, a tela tá cheia de piriguete Vem, vem, tá rolando a camionete A salveira dela todo mundo enlouquece Vem, vem, tá rolando a camionete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, tá rolando a camionete A salveira dela todo mundo enlouquece Eu tinha uma mobilete Vendo e comprei um chiquete Mas não pega pra ninguém, muito menos piriguete Juntei uma boa grana com a venda de chiclete Vendi tudo que eu tinha, inclusive o meu chiquete Fui lá na concessionária, numa tal de chebolete Dei logo uma boa entrada e comprei uma camionete Vem, vem, tá rolando a camionete A salveira dela todo mundo enlouquece Vem, vem, tá rolando a camionete Vem, vem, tá rolando a camionete Vem, vem, tá rolando a camionete Escrevi seu nome no vidro do carro Passo o tempo todo sonhando acordado E você não tem No meu guarda-roupa tem a foto sua Fico imaginando você toda nua Só eu e você Sem você aqui eu não tenho alegria Só vejo a escuridão, não vejo a luz do dia Minha dona é você Fico aqui sofrendo no triste abandono Fico aborrecido como um cão sem dono Só quero você Só quero você Mas você não percebe Ouve gente que não vê Estou a toda pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama perdoa Isabel e perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabel e perdoa Numa boa Numa boa Numa boa Se você ama perdoa Isabel e perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Até numa boa Numa boa Escreve-se Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando Acordado E você não tem No meu guarda-roupa tem a foto sua Fico imaginando você toda nua Só eu e você Sem você Sem você aqui eu não tenho alegria Só vejo escuridão Não vejo a luz do dia Minha dona é você Fico aqui sofrendo no triste abandono Fico aborrecido como um cão sem dono Só quero você Mas você não percebe Ouve o jeito que não vê Estou a tua pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama perdoa Isabel e perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabel e perdoa Numa boa Numa boa Se você ama perdoa Isabel e perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabel e perdoa Uma boa Se você ama perdoa Isabel e perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabel e perdoa Uma boa Se você ama, perdoa, Isabel e perdoa, perdoa Quando viver numa boa, Isabel e uma boa, uma boa Inscreva-se no canal